O meu melhor jogo com o manto sagrado vestido, de muitos anos de Benfica ao peito, foi um jogo para a Liga dos Campeões Europeus, Benfica-Barcelona a eliminatória. Benfica tinha perdido por 5-0 em Palau-Lagrana, em Barcelona, e depois conseguiu virar a eliminatória na Luz, após os 50 minutos 6 a 1. O golo fora não contava para as contas. Fomos após prolongamento e o Benfica ganhou por 8-1 ao Barcelona. Esse, para mim, foi o melhor jogo vestido com o manto sagrado ao peito. Segundos, vai acabar o jogo. O Benfica venceu por 8-1. Para as meias finais da Taça dos Campeões Europeus. É a invasão que podem ver. Depois de ter perdido por 5-0 em Barcelona, é este o espetáculo, é este o espetáculo. O melhor golo, também curiosamente, foi numa Liga dos Campeões. Mas talvez concorde um pouco a que tenha havido da parte do igualada. Atenção, Paulo Almeida. Grande golo. Que grande golo de Paulo Almeida. O avião da Luz, ao rubro. Onde, num contra-ataque do igualada, o Benfica consegue ganhar a bola. Eu consigo ganhar a bola à entrada da nossa área. Consigo correr toda a pista. E, quando estou a chegar ao pé da bolida, faço uma picadinha, a dita picadinha que se fala hoje em dia. Uma picadinha naquela altura. E faço um grande golo para o Benfica. E ganhamos o igualada. Maravilhoso golo de Paulo Almeida. É uma picadinha impressionante do Paulo Almeida. Não é a primeira vez, nem será a última, que ele faz gestos técnicos com esta perfeição. O Paulo Almeida entrou muitíssimo bem no jogo. Com aquela sua velocidade, aquela sua força de ser o motor da equipa. O Paulo Almeida é uma grande grav a bola. Sextos técnicos lá no jogo estão oferecidas.